Pelo menos 29 pessoas morreram em um grave incêndio ocorrido nesta terça-feira, no subsolo de um prédio residencial de 16 andares em Istambul, capital econômica da Turquia. O governador da província homônima Davut Gül disse que o fogo teve origem nas obras do porão de um edifício situado em Gayretep, bairro do distrito central de Besiktas. Uma boate funcionava no primeiro e segundo andares subterrâneos do prédio. O ministro turco do interior, Ali Erlikaya, anunciou a abertura de uma investigação. A emissora NTV informou que cinco pessoas foram presas no local por suspeita de participação no incidente. O incêndio, que começou pouco antes das 10 da manhã pelo horário de Brasília, foi controlado pelos bombeiros, anunciou o recém-releito prefeito de Istambul, Ekrem e Mamouglo. Obrigado. 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 Obrigado.